Eu vou te levar onde canta o sabiá Onde a lua nos enfia Um olhar de menina, o cheiro do mar Vem com os ventos da folina Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina Sou caboclo do sacão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E a beba de ar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Mas fogueira não tem si Eu sou teu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Quando pra eu e o sol vem descontando Tô detrás da montanha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheirão da terra Tô com o leiro, tô com o que tá me faltando Eu boto a serra lá no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Um carinho, um amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro, fico apaixonado Forró, maqueijada e mulher Sou vaqueiro, fico apaixonado Forró, maqueijada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo nas colinas Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meus forró e essa é essa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício, você já sabe qual é Meus forró e sinto o meu pecado Sou vaqueiro, fico apaixonado Forró, maqueijada e mulher Sou vaqueiro, fico apaixonado Sou forró, maqueijada e mulher Sou vaqueiro, fico apaixonado Forró, maqueijada e mulher Sou vaqueiro, fico apaixonado Sou forró, maqueijada e mulher Quem gostou, curte, comenta aí e compartilha, tá bom? Deixa teu like Quem não for inscrito, se inscreve Vem com nós